Música Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal Porque nós é a família mais aleatória aqui deste YouTube Isadora acordou hoje querendo mudar Mudar o que? Mudar o visual, sair da bad, ficar bem Olhar no espelho assim e ser outra pessoa Olha o Flávio fugindo lá, abrindo porta Morri! Eu vou não fazer barulho, gente A gente vai mostrar tudo pra vocês, então Deixa like, descreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém Porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal E é isso, família, bora lá Hoje, hoje não tá frio Hoje até que o solzinho resolveu aparecer Mas eu tô assim, eu tô como? Eu tô toda encasacada, gente Vamos entrar lá, ver o que Isa tá fazendo Pediu pra ela se arrumar logo e partiu levar ela no salão de beleza Isso mesmo, ela vai mudar o quê? Os cabelos, diz que vai mudar literalmente Quero ver o resultado Vou entrar lá no quarto dela pra ver se ela me deixa abrir a porta Gente, entrei aqui, olha a bagunça do quarto da nega Olha a bagunça Você vai morrer de frio? Você vai passar muito frio E aí, cara? Tão ansiosa pra essa super transformação Vai virar outra garota? Ainda bem, né? Por que ainda bem? Ixi, prefiro decomentar Vamos sair da bad hoje? Bate aqui Gente, olha quem tá super bem aqui, correndo Gente, ela tá muito linda Vocês bateram a meta lá no vídeo da Isa E eu voltei, eles que sim compraram o enxoval pra ela Mas olha que lindinha, gente E ela corre, tá? Já tá correndo pela casa? Parece um coelhinho E aí, preparada? Ó, senão tá com frio não Bora, vamos lá, vamos lá, amor Você vai deixar ela fazer essa loucura mesmo? Bora Zadora, eu não acredito que você vai fazer essa loucura Não, não acredito que ela vai fazer isso Tá, partiu então, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Eu sou a mãe louca, eu sou a mãe parceira Então, bora lá, amor Olha a cara do Fabinho pra mim Saímos de casa, então, gente Vou deixar a Isa no salão Aí vou fazer umas coisas Depois a gente volta pro salão Porque eu sei que essa mudança vai demorar muito Pelo que ela me mostrou o que quer fazer Fabinho ainda nem sabe Fabinho ainda nem sabe Se o carro fosse bater em nós, minha Nossa Senhora Deu cabelo, né? Deu cabelo, né? Deu cabelo, né? Deu cabelo, né? Então, vamos lá, gente O Anderson, que é o nosso parceiro Que já cuidou do meu cabelo Já fez algumas coisas no cabelo da Isa O Instagram dele tá aqui, gente, né? E é nóis Vamos lá? Como é que tá o coração? Agora tá bom Agora tá bom Mas antes não tava, né? Antes não tava, gente É verdade Chegamos no salão Gente, é lá em cima O salão do Anderson E aí, Isadora? E aí, mãe? Vamos mudar este ser visual Gente, eu amo mudança Eu acho que a gente tem que mudar mesmo Mas tem que cuidar do cabelo depois, hein? Cinturinha, né? Se não, você vai ficar careca Se não cuidar do cabelo O Anderson vai falar pra você Vai A Isadora já passou Agora passo eu Chamou o elevador, a Isa Ê, Laia Vamos lá Eu não sei como que você não sente frio Ninguém chamou o elevador, mano Quem chamou? Você chamou? Você tá com frio? Não Como que... Ai, tá muito frio, amor Como que a Isadora não sente frio? Ai, também Como que vai sentir frio, mano? Aí, olha Gente, comenta aqui E se tu também tem trauma de elevador Porque eu tenho trauma de elevador Acho que agora foi, ó Quarto andar Você tem sim Aqueles elevadores bem velhos, sabe? Eu tenho medo Vamos lá Olha a garota Bora Vamos lá Deixa eu desligar aqui Alguns centímetros depois Deixamos a Isa ali Porque vai demorar E a gente tem um monte de coisa pra fazer E aí depois a gente volta, gente Tinha gente no salão também Não deu pra entrar gravando Pra não deixar as pessoas portranjitas, né? Onde é que a gente vai agora, amor? Shopping! Peraí você! Eu tô notrando a pessoa errada Eu achei que tava gravando o Fabinho Eu achei que tava gravando outra pessoa Porque tava caro Mas a gente dá um desfoque aí Amor, a gente vai agora lá em Floripa A gente vai lá no Beira Mar Fazer alguma coisa Que tá mais perto E, mano, eu tenho que em casa Subir meu vídeo ainda Vídeo da Isa, né? Respondendo perguntas Desconfortáveis E vocês não sabem As perguntas que manda Gente, vocês não tem noção Fala aí, amor Babade Só pergunta babadeira Então eu tenho que liberar Esse vídeo ainda E é isso, né? Seguimos aqui na luta Meu bem, cara Entrou um negócio no meu ouvido Peraí Ui! 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 Mano, vou tirar o trem aqui Parece que entrou um mosquito no meu ouvido Sério? Bora lá Vocês piscaram E a gente brotou aonde? Gente, a gente brotou no shopping O que a gente vai fazer, gente? Em 3, 2, 1 Comenta O que a gente vai fazer no shopping Quero ver quem vai acertar E não vale adiantar o vídeo pra ver, hein? Bora, amor? Nossa! Sim, quem comentou Que a gente ia comer Vamos comer Porque eu tô com fome Nossa, começou a trabalhar lá em casa Uma moça hoje Que cozinha muito, muito bem Então eu comi bastante Meio dia Mas já tô com fome, gente O que que tá acontecendo Que no frio a gente sente muita fome? Nossa! Agora a gente é na praça de alimentação Comer Não sei o que ainda Talvez um Mac Talvez um café E é isso, né? Pra que lado a gente vai? Bora E todos os destinos nos levam Ah, o McDonald's É isso que você quer comer? Bora lá, né? Então bora, vai O que você comeu, como? Vamos ver o que ele vai pedir pra gente Vocês querem apostar Quanto comigo que o Fabinho vai reclamar Da mesa que eu peguei? Porque ele gosta de pegar mesa Escondida no shopping pra comer Eu peguei uma mesa bem no meio Onde todo mundo fica passando Vou gravar pra vocês a reação dele Cadê ele? Tá lá pagando, gente E aí eu vou mostrar pra vocês a reação dele Quando ele chegar aqui Ele veio e pediu pra trocar de mesa, gente Então a gente vai trocar de mesa agora Falei pra vocês Que ele não gosta de ficar assim No meio do povão Então bora lá Você gostou do lugar aqui? Top 5 Não, mas você tá aqui do meu lado, né, amor? Ah, tá, ele vai me servir Gente, esse é o Big Teste Muito bom, não pegou ketchup, amor? Não, tem que pegar ketchup Vou lá pedir Ketchup, eu pego lá Pega lá Pega bastante Porque eu amo ketchup do Mac Gente, o Anderson ligou agora o cabeleireiro O que que tá acontecendo com o cabelo de Isa? É o Rui Não deu pra fazer o procedimento Tá se desmanchando Vou mostrar pra vocês quando chegar lá Ele me mostrou assim Ele fez um teste de mecha Graças a Deus Ele faz teste de mecha E o cabelo dele Ela tá desmanchando Esfarelando assim, sabe, gente? Tipo, tipo isso Então a gente tá indo pra lá agora E... Deu ruim Deu ruim E aí, amor? Bate aí É, Lô Eu gosto de pegar as pessoas assim Eu não susto Eu não vou mostrar o telefone do Anderson Porque senão o povo vai tudo ligar pra ele Ixi, acho que não tem ninguém Assusta ele, amor Assusta ele Assusta, assusta, assusta Ah! Nós ia assustar você E aí, Anderson Deu ruim? Deu ruim O que que aconteceu no cabelo Sabe o que que é? Não pode ver uma tinta Taca no cabelo Progressiva Taca no cabelo Agora o Gabi tá escovando O cabelo dela Quase... Ó, se o Anderson não faz o teste Ela ia ficar carequinha, gente Carequinha Mas olha Ficou lindo Meu Deus Você cortou também ou não? Não quis cortar? Vai cortar Não deu para fazer o que ela queria Mas olha esse cabelo Agora tá o que? Ai, gente Ela tá falando playboyzinha Mas é ironia, né? Porque chamaram ela de playboy Ela ficou muito brava Porque ela não é playboy Mas ficou muito... Ó, esse cabelo aí Tá cabelo de playboy Gente Olha o brilho Deixa eu ver Muito maravilhoso Gente, já estou em casa E retiro o que eu disse pra vocês mais cedo Que não tava frio, gente Eu estou andando enrolada no cobertor É real Lucas está fazendo as malas, gente Sim, pelo título do vídeo Vocês já viram que ele está indo Quem tá chegando lá? Exadora A galera tá chegando aqui Foram buscar o Simba na creche Lucas tá arrumando as malas E aí? Você tá triste que seu irmão vai embora? Fala Você tá triste que seu irmão vai embora? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Gente Que isso? E olha quem acabou de chegar E já tá me deixando, gente Olha quem está indo embora Olha o estilo que esse garoto está O que um grande amor não faz, gente? Ele vai em busca do grande amor da vida dele Ó, ó, ó o style Ele andava muito tristonho, né? Choromingando Com os olhos cheios de lágrimas nos últimos tempos Eu falei, meu filho Se você ama Vá atrás Olha quem já está indo Já colocou as coisas no porta-mala E agora a gente tá saindo, gente Tá muito frio Sério Frio num grau Que eu estou com esse casaco aqui De, tipo, de esquiar Olha o casaco que eu tô, mano Olha isso Casaco de ir pra neve De ir pra serra Quer viajar com o meu casaco? Entendendo Chegamos, gente Vou pegar uma máscara aqui pra Flávio Porque, né? Não pode andar sem máscara Gente, ó Ainda bem que eu sempre tenho uma caixa de máscara Toma, Flávio Estamos indo, gente Pra quem não sabe Aqui é a rodoviária de Floripa Sim, ele vai de ônibus Porque ele morre de medo de avião E não tem aeroporto em Santa Maria, né? Não morre de medo de avião, nada Pois é Quase fui atropelada, gente Aqui, real Bora lá Encontramos, filho Ah, tá Achei ele tinha tirado a máscara Chegamos, gente Cadê todo mundo? Olha, gente Parece que ele tem seguranças, ó Passagem na mão Você vai sentir falta do seu irmão, Isa? Dá um abraço nele, então E aí, filho? Te odeio É Ô, Flávio Você não vai dar um abraço Seu irmão Fica aí tirando foto Fazendo selfie E seu filho aí, Feige? Que boa viagem O juízo Presta atenção e tudo lá E estamos sempre aqui, né, nega? É, agora eu vou dar um abraço Do meu filho, né, gente? Vou dar um abraço nele Ah, Flávio é ciumento, tá? Agora eu vou dar um abraço Do meu bebê É, gente, é assim mesmo Filhos deles crescem e criam asas, né? Eles têm a vida dele Lara também tem a vida dela Falar nisso, Lara tá sumida, né, minha filha? E Flávio também, gente E Flávio também tá construindo a vida dele Vai ficar eu, meu marido E os nossos pets, né, amor? Eu sempre digo Ah, porque daqui a pouco Não, tô dizendo porque os filhos crescem Gente, chegou a desfocar o negócio É porque os filhos crescem E, tipo, abandonam a gente Então é nóis até o fim, né, amor? Até ficar bem velhinho Daqui a pouco vem o meu filho Ai, meu Deus do céu Não sabe nem o que fala O amor, tu conta ou eu conto pra ele Como é ter um filho? Eu conto Ou eu vou deixar ele descobrir sozinho? Gente, o vídeo foi esse A gente ama muito vocês A gente vai pro Habibs agora Comer Encher Nem tô com muita fome, não, né? Mas chega lá e come um monte Mas chega lá e come um monte Pô, delícia Um beijo, amo muito vocês E amanhã tem vídeo Tchau